Música As coisas sexualmente transmissíveis ou conhecidas como DSTs são muitas. Música 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 Eu tenho 17 anos hoje, eu tenho uma doença que é a AIDS, eu consegui essa doença numa balada, numa noite que eu nunca imaginei que poderia acontecer isso comigo. Eu acabei indo pra casa, eu acabei indo pra cama com um cara que parecia ser legal, não mostrou nenhum tipo dessa doença e tive relação com ele. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?